Olá turu bem, estou no começo do vídeo pra mandar um salve pro JP Playz, um salve pra você. Salve também pro ChicoGamer18. Salve pro MX Clash. Salve pro Estúdio RGP. Salve pro Didolo Gameplayz. E queria falar pra passar no canal do Henrique Cardoso, canal top de linha. E se você quiser ser divulgado, entre para o meu clan que está na descrição do vídeo, ou se quiser salve, escreve aí nos comentários, manda salve que eu vou mandar, ok? Então isso, fiquem com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Para, maco de gelo, velho. Tá, deixa eu abrir. Tá, pode ser só batalhar uma vez. Velho, maco de gelo. Não era lá aquela coisa, eu queria o Telo do Infernal, mas pelo menos veio uma carta boa. Tá bom, agora desburra, velho. Contra o Telo, 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 telo. Anda outra vez como o Telo Dio, randês, eu queria jogar. Eu tirei o cara, véi. O cara vai ser semido. Eu falei, mano. Ah, não, véi. Calma, irmão. Vou apelar que você... Ah, não. Faz não. Não, não. Bacana. Agora vamos começar com os baús mágicos, tipo super mágico, cara. É agora, irmão. Primeiro baú mágico veio 664 de gold. Duas cabanas de barba. Nossa, tá vindo muito picado esse negócio. Três megacervos. Quatro corredores. Oitenta e sete flechas. Três golem de gelo. Quatro velhinhos e veio uma lendária. Mano, não acredito, velho. Vem logo uma lendária aqui no baú mágico, cara. Que lendária que vai ser? Vamos lá, vamos lá. Vamos torcer pra vir o Magalhãesco, por favor. Magalhãesco, por favor. Atenção, eu recomendo para você que está assistindo a baixar o volume de seu fone. Magalhãesco! Eu não acredito, velho. Ai, que top, velho. Eu não acredito nisso, mano. Nossa, velho. Nossa, mano. Não, esse vídeo merecia. Você tem que clicar e clicar de novo. Você tem que errar. Tem que vir, Épica. Tem que vir, Épica. Por favor. Por favor. Vem, Épica. Puta que o pariu. Caralho. Eu moro. Puta que o pariu. Caralho. Não, não. Calma. Calma. Vem. Mentira, mano. Mentira. Mentira, porra. Caralho. Caralho. Eu sou foda. Sendo lá. Ah, Vinícius. Ah, não. Eu gostei também. Mais 30 troféus aí. E, nossa, foi muito bom. Vou abrir esse baú da coroa aqui ao vivo. Já que eu estou dando sorte, né? Nada mais de algum baú aqui com vocês. Olha lá. Galera. Galera. Galera, eu não acredito. Eu não acredito, galera. Ah, não. Depois eu só... Eu só podia terminar esse vídeo aqui com vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.